E nos anos de 85, quando eu era jornalista e percorria esses corredores, em busca de um projeto que era a época de grande interesse para o nosso Estado, o Rio Grande do Sul, que era a federalização do Banco Sul Brasileiro, que estava sob intervenção do Banco Central. Aqui estavam os senadores Alcides Saldanha, suplente do senador Pedro Simão, que era governador. Estava aqui o senador Carlos Chiarelli e, de saudosa memória, também o meu marido que faleceu em fevereiro deste ano, Otávio Cardoso. O presidente do Sindicato dos Bancários era o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que aqui vinha também com a sua coragem defender o interesse da economia do nosso Estado. E Itamar, mesmo contrariando inteiramente aquela proposta dos gaúchos, defendida por quase todos os rio-grandenses, ele intransigentemente mostrou a sua coerência, quais as razões que o levaram a contrariar aquele projeto que interessava tanto os gaúchos, que depois acabou sendo viabilizado com outro mineiro, como ele de coração, Tancredo Neves. Por esse gesto que o próprio nosso prefeito José Fortunati definiu, Itamar era simples, era teimoso, mas uma teimosia que era para resistir à pressão daqueles que tentavam macular o interesse público. E foi este homem que nos deixou e cuja história já está fazendo justiça à sua memória, pela grandeza que teve quando assumiu a presidência da república em 1992, diante de si um dos maiores desafios enfrentados por um político. Chefiar um país onde as instituições democráticas estavam desacreditadas, a economia fragilizada e a população sem esperanças. Obrigado.